António Jorge Bacelar, médico veterinário, é o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal da Mortosa. A Comissão Política do Partido Socialista à Câmara Municipal da Mortosa aprovou por unanimidade a candidatura. Jorge Bacelar aceitou este desafio por julgar que é necessário mudar as políticas e implementar os projetos de que o Conselho precisa para o seu desenvolvimento. A sua grande experiência profissional como médico veterinário e o seu modo de conviver com as pessoas fazem com que tenham grande conhecimento da Mortosa e das suas gentes, sentindo as suas preocupações. Não sendo militante do Partido Socialista, assumo como independente esta candidatura por considerar que este projeto ao altar que correu nas suas linhas fundamentais as prioridades necessárias para termos um Conselho desenvolvido e pioneiro do desenvolvimento da região. O candidato pretende estabelecer com todos os mortoseiros uma relação de mais diálogo e cooperação, fazer mais e melhor, por forma a serem ultrapassadas as grandes dificuldades que se fazem sentir no meio da população. Foi membro da Assembleia Municipal da Mortosa, nos últimos quatro anos, eleito nas listas do Partido Socialista, altando na sua atuação política, a forte crítica às opções do Executivo Camarário, acompanhando-a sempre com propostas alternativas, tendo em vista fazer o mais importante para o Conselho e bem-estar dos mortoseiros. Sempre assumiu que a Câmara Municipal deverá liderar o diálogo com a população e antevir os problemas e dificuldades, preparando em conjunto com todos os cidadãos empenhados as soluções e alternativas necessárias. As preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável do Conselho, com os problemas dos agricultores e pescadores, o desenvolvimento do turismo, a criação de emprego para os jovens e o apoio aos mais idosos, são comuns ao candidato e à Conselho do Partido, que assim enfrentam a uma só voz, este desafio para o qual convocam todos os mortoseiros.